Eu sou calvão Eu sou calvão Eu sou calvão Sou cabó e o forró Tudo melhor, vamos cair no salão Eu sou calvão Eu sou calvão Sou cabó e o forró Tudo melhor, vamos cair no salão Sei sempre gostar de chote Falou de sucoxeno e maneirão Eu sou calvão Eu sou calvão Eu sou calvão Tudo melhor, vamos cair no salão Eu sou calvão Eu sou o cavalo, jogador e o farro, que o mundo vai lá, no cano de palão Eu sou o cavalo, eu sou o cavalo, jogador e o farro, que o mundo vai lá, no cano de palão Eu sou o cavalo, jogador e o farro, que o mundo vai lá, no cano de palão Eu sou o cavalo, jogador e o farro, que o mundo vai lá, no cano de palão Eu sou o cabalho, o forró, Tudo do melhor, nunca não vai E eu sou o cabalho, eu sou o cabalho, Eu o cabalho, o forró, Tudo do melhor, nunca não vai Eu sou calvado, eu sou calvado, meu cabanho forrado, tudo meu vai lá, louca no salão Eu sou calvado, eu sou calvado, meu cabanho forrado, tudo meu vai lá, louca no salão Bora com mais uma! Você já é ao vivo! Alô, bota o cabelo em si, hein? Senti, bota o vidro na alvinha aí! Sim, lá! Comê, 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 comê! Comê! Bebe, vai tomar logo, né? Alô, DJ, aperta o play, deixa o som rolar, eu quero, quero ver essa galera balançar Alô, DJ, aperta o play, deixa o som rolar, eu quero, quero ver essa galera balançar Toca, toca, toca esse CD, toca a pisadinha do Zezinho pra você Toca, toca, toca essa canção, tira de vez que bateu com sua coração Toca, 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 toca esse CD, toca a pisadinha do Zezinho pra você Toca, toca, toca essa canção, tira de vez que bateu com sua coração Sim, lá! Pisa, 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 dava a chinelada, quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, 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 balança, balança! O Zezinho é ao vivo Zezinho Metal Vivo É nóis Vem, vem, balada dance Balada dance Balada dance Zezinho Metal Ao vivo Hoje tem Balada dance Balada dance Balada dance Hoje tem Balada dance Balada dance Balada dance Hoje tem Balada dance Balada dance Balada dance Essa menina Quando sai rebola Desce no chão Mãozinha pro alto Joga o chavec Vai que, vai que ela gosta Da balada dance Todo mundo loucou Bate o cabelo Bate o cabelo Mexe o cabelo Mexe o corpinho Balança a bundinha Pro lado Pro lado Filmes Gosto A Vem, 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 vem. Vem, vem, depende, gosta Gosta, gosta, gosta Sérgio da cor, vem você também Trabalhada desse Ei, ei, balada desse Balada desse, balada desse Ei, ei, ei Hoje tem, balada desse Balada desse, balada desse Hoje tem, balada desse Balada desse, balada desse Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Brasil Neto Com Lume 10 É nóis Escore na parede pro sono não derrubar Tá todo mundo bebe dançando na porta do bar Escore na parede pro sono não derrubar Tá todo mundo bebe dançando na porta do bar Uma bagunça danada caindo e levantando mulherada Rebolando dançando na porta do bar Uma bagunça danada caindo e levantando mulherada Rebolando dançando na porta do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho 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 Pra praça, ali o cio do rodrão Galão Bosta, do Bull Stop Show Aquele abraço Escore na parede, puçando não derrubar Tá todo mundo ver dançando na porta do bar É um opa aguçada nada, caindo e levantando mulherada Rebolando, dançando na porta do bar Um opa aguçada nada, caindo e levantando mulherada Rebolando, dançando na porta do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho 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 Desce o Neto! Colume 10 É nóis! Zezinho Neto É nóis! Cantei pra você, você não gostou Olhei pra você, você não me olhou Te vi pra você, você rasgou E assim você vai ficar sem meu amor Cantei pra você, você não gostou Olhei pra você, você não me olhou Te vi pra você, você rasgou E assim você vai ficar sem meu amor Zezinho Neto E agora, vou ficar assim Namorando outra E você bem longe de mim E agora, vou ficar assim Namorando outra E você bem longe de mim Zezinho Neto Pra você ouvir, curtir e se apaixonar É nóis! Cantei pra você, você não gostou Cantei pra você, você não me olhou Te vi pra você, você rasgou E assim você vai ficar sem meu amor Zezinho Neto Cantei pra você, você não gostou Cantei pra você, você não me olhou Cantei pra você, você rasgou E assim você vai ficar sem meu amor Zezinho Neto E agora, vou ficar assim Namorando outra E você bem longe de mim E agora, vou ficar assim Namorando outra E você bem longe de mim Zezinho Neto Pra você ouvir, curtir e se apaixonar Nós E agora, vou ficar assim E agora, vou ficar assim Namorando outra E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meu amanhecer no final Quero te conhecer Dança e menino e doce bom demais Dança agarradinho coladinho com rapaz Dança menino e dança bom demais Dança garradinho, coladinho com o rapaz Dança menino e dança bom demais Dança garradinho, coladinho com o rapaz E bora! Borra! Zé ensina de mim Pra você ouvir E dança garradinho E dança garradinho Bora com mais uma! Zé ensina de mim Se para pra ganhar Zó! Bora com mais uma! Zó! 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 Minha noite é vivo! Minha noite é minha! Mulher não é muito Nossa amadura é melhor Seu carinho me conquista Me faz mais o seu dó Quanto mais experiência É que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa Bonita como uma flor Zé ensina de mim Zé ensina de mim Não interessa Zé ensina de mim Ela tem o seu valor A idade não importa O importante mesmo é seu amor Vem pra cá a mulher madura Vem pra cá a mulher fobosa Aonde tá no que diz É nóis! Lavou tá nova Lavou tá nova A idade que diz Lavou Vem chegou Tá nova Lavou tá nova Lavou tá nova Ao lidar O que diz Lavou Vem chegou Tá nova Mulher não vê muito, mas a madura é melhor Seu carinho me conquista e faz fazer chor Quanto mais experiência é que o homem dá valor Queirosa como uma rosa, bonita como uma flor No interesse da ser usada, ela tem o seu valor A idade não importa, o importante mesmo é seu amor Lembra que a mulher madura, lembra que a mulher covasa Aonde tá no que diz, é nóis Lá a boca nó, lá a boca nó A idade que diz, lavou, enxugou, tá nova Lá a boca nó, lá a boca nó A idade que diz, lavou, enxugou, tá nova Lá a boca nó, lá a boca nó Lá a boca nó, lá a boca nó Lá a boca nó, lá a boca nó Alô Bahia, alô Brasil É nóis, Zezinho Neto Este é Brava Lei Tem uma picape que ela toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Tem uma picape que ela toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Ando na cidade curtindo o dia inteiro O som da minha picape ela é a sensação Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Com o som da minha picape que não para de tocar Balança, piriguete Balança, piriguete Balança, piriguete Jéssico Herbal Balança, balança, periguete, pode balançar, balança, periguete, pode balançar O Zezinho no teclado é o Viva! É nóis! Zezinho é nóis! Este é pra valer! Balança, balança, balança! Simba, simba! Tem uma picape que ela é toda turbinada, quando liga o som chega estremece o chão Ando na cidade curtindo o dia inteiro, o som da minha picape ela é a sensação E joga a mão pra lá, joga a mão pra cá, com o som da minha picape que não para de tacar Balança, periguete, pode balançar, balança, periguete, pode balançar Zezinho é nóis! Este é pra valer! Simbora no forró! É nóis! É nóis! Deixa eu bater na sua cara, chamar de safada, fazer amor e fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Samara, deixa eu bater na sua cara, chamar de safada, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Bonita e charmosa, gatinha manhosa, a Samara traz, você não quer mais a Samara traz Ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, por que você me traz? Por que você me traz? Ô Samara, ô Samara, ô Samara, por que você me traz? Porque você me traz Pois a linda, famosa Samara Deixou bater na sua cara Chamada safada Fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, famosa Samara Deixou bater na sua cara Chamada safada Fazer amor, fazer amor Fazer amor, fazer amor Bonita, charmosa Gatinha manhosa A Samara traz Você não quer mais A Samara traz Um jeito ardente Um jeito envolvente A Samara traz Você não quer mais A Samara traz Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me traz Porque você me traz Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me traz Porque você me traz Porque você me traz Gavaria Zanzionato! 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 Música Oh, 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 sensível é tudo, na batida dos teclas Música Não vá e fique mais um pouquinho comigo Se você for coração chorar, vai ser de amor Pra você ficar, pra você ficar Pra você ficar, no meu coração No meu coração No meu coração Música E fique mais um pouquinho comigo Um pouquinho comigo Eu já pedi Que não vá embora Porque de saudades Coração chora Coração chora Que amor Por você Por você Por você Por você Por você Pelo amor Coração chora Coração chora E dançar E dançar Música Não vá e dançar Não vá e fique mais um pouquinho comigo Um pouquinho Um pouquinho comigo Um pouquinho comigo Eu já pedi Que não vá embora Porque de saudades Porque de saudades Coração chora Coração chora Coração chora Pra você Pra você E dançar Agarradinho E dançar Agarradinho Zanzinho Neto ao vivo Vivo Pra tosse cowboy do Brasil Eu sou calvóio Eu sou calvóio Sou calvóio do forró De tudo melhor Vem embora pro salão Eu sou calvóio Eu sou calvóio Sou calvóio do forró Tudo do melhor Vem embora pro salão Tem gente que gosta de chote Balanço, rocheiro e paneirão Mas eu sou calvóio do forró E tem tudo do melhor Vem embora pro salão Tem gente que gosta de rock Samba, toque, pagodão Mas eu sou calvóio do forró E tem tudo do melhor Vem embora pro salão Eu sou calvóio Eu sou calvóio do forró Eu sou calvóio do forró Eu sou calvóio do forró Mas eu sou calvóio do forró Tem tudo do forró Eu sou calvóio do forró Eu sou calvóio do forró Eu sou calvóio do forró E eu sou calvóio do forró Eu sou calvóio do forró E eu vou pegar, e eu vou pegar, esse seu copinho você vai gostar E eu vou pegar, e eu vou pegar, com muito carinho você vai gostar Forró, Zezinho Neto Dá uma batida nos teclados E eu vou pegar, e eu vou pegar, seu copinho você vai gostar E eu vou pegar, e eu vou pegar, desse seu copinho você vai gostar E eu vou pegar, e eu vou pegar, desse seu copinho você vai gostar E eu vou pegar, e eu vou pegar, com muito carinho você vai gostar Quando eu chego no corró, nos teclados achemegar Eu vejo você reendo, mexendo pra lá e pra cá E eu fico doidinho de paixão Quem me enche de desejo, quem me leva a loucura E eu não sei se vou aguentar se o seu corpinho não pegar E eu vou pegar, e eu vou pegar Nesse seu corpinho você vai gostar E eu vou pegar, e eu vou pegar Nesse seu corpinho você vai gostar E eu vou pegar, e eu vou pegar Nesse seu corpinho você vai gostar E eu vou pegar, e eu vou pegar Com muito carinho você vai gostar É show! Tô apaixonado, querendo te amar Eu sou no eu, você não sei onde encontrar Meu coração está chorando se meu amor não voltar E vem, 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 Estou aqui sozinho, vendo te amar Compreendo saudade, se meu amor não voltar Já já estou chorando de amor, vou me acabar E vem, 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 vem Vamos lá! Estou aqui sozinho, vendo te amar Compreendo saudade, se meu amor não voltar Já já estou chorando, meu amor, vou me acabar E vem, 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 vem É show! L mail! V thanks! E? 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 E?